Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto para o Jogo e galera no vídeo de hoje eu trago para vocês mais um vídeo de Monster Hunter World Um vídeo de última hora porque a Capcom do nada lançou um novo evento para a armadura gama aí da Eloy do Horizon Zero Dawn Bem como também a armadura de camadas da Eloy, beleza galera? Então a gente vai falar sobre isso aí e basicamente eu vou mostrar para vocês o novo set Eu já consegui pegá-lo aqui e no mais é isso, quem puder já dá aquela voadora de dois pés no like, ajuda aqui demais o canal E sem mais delongas vamos aí para as informações Bom galera, a Capcom do nada lançou um novo evento Vamos aqui para vocês darem uma olhada O novo evento se chama... chama-se o Coração de Nora Onde temos que enfrentar aí dois Devil Joes aguerridos Onde você vai ganhar também a coroa desses Devil Joes Um Devil Joe é gigante e o outro é menor Aguerridos aí, vá preparado porque eles tiram dano pra caramba, viu? Tira muito dano E inclusive, se vocês não viram, eu tenho um vídeo aí com duas builds para enfrentar Devil Joes aguerrido Inclusive eu fiz esse evento utilizando um desses sets, que é o set que eu estou aqui no momento Que é uma Lightbowl Gun de raio Para você fazer bem mais tranquilo aí Vou deixar o vídeo com essa build aí na descrição para vocês conferirem Com certeza vai ajudar vocês bastante Se estiver fazendo de em grupo, então Muito tranquilo mesmo fazer esse evento com esse set, beleza? Então vamos lá, basicamente galera A gente ganha a armadura de camadas Que eu quero mostrar aqui para vocês Alterar tudo Tá aqui a armadura de camadas da Eloy Basicamente é isso aqui Essa é a armadura de camadas dela Fica bem legal E galera, para pegar essa armadura de camadas Quando você entrar e fizer o evento pela primeira vez Basta você vir aqui no ferreiro Ele vai estar com um ponte de exclamação amarelo Ele vai te entregar os itens necessários Basicamente você vai precisar de 3 tickets Aí desse evento novo Então basicamente você pegando 3 tickets Depois de matar o Devil Joe Normalmente os tickets são baseados em sorte Você pode pegar aí Na minha primeira quest eu peguei 3 Então já deu para fazer a skin de cara Aí basta ir lá no centro de recursos lá embaixo No centro de pesquisas Vai lá, faz a entrega E você pega aí Essa armadura de camadas aqui Que é bem bacana Para você estar utilizando Sobre as suas armaduras Beleza? Então essa é a primeira parte E a outra parte legal É que a gente tem Uma nova armadura da Eloy Agora a armadura gama Bem interessante também Então basicamente Vou mostrar aqui rapidamente Como é que vocês constroem ela Vem aqui no ferreiro Forja equipamento Conjunto de armadura E está aqui Esse é o conjunto De armadura Eloy gama Então Eu já construí ele Basicamente você precisa De 2 bilhetes da Eloy Uma gema Don Janá E uma gema De Devil Joe E uma escama De E Escama de Devil Joe Também Então basicamente é isso Eu já fiz ele Vou mostrar para vocês As skills agora Como é que estão Vamos lá Deixa eu mostrar aqui para vocês Esse aqui é o set da Eloy Ele vem com A cabeça da Eloy gama A cabeça da Eloy gama Vem 2 níveis de reforço crítico 1 engaste nível 3 O peitoral da Eloy gama Vem com Maratonista nível 2 Deslizada de afinidade E 2 engastes nível 2 Braços da Eloy Vem com 2 níveis de exploração de fraqueza E 1 nível de capacidade de atiradeira E 2 engastes nível 1 Na verdade Aqui também são engastes nível 1 Acabei falando engastes nível 2 O torso da Eloy Vem com 2 níveis de furtividade E 1 nível de exploração de fraqueza E as pernas da Eloy Vem com 2 níveis de capacidade de atiradeira 1 nível de maratonista E 1 engaste nível 3 Certo? Então vamos dar uma olhada geral aqui Como é que fica os adornos Então temos 1 2 3 adornos nível 3 1 2 3 4 5 adornos nível 1 E aqui As Skills que já vem habilitada Então exploração de fraqueza Já vem habilitada por completo Maratonista Habilitada por completo Constituição Constituição não vem, tá galera? Porque eu estou com o amuleto da boa forma ali Capacidade de atiradeira Nível 3 Reforço crítico Nível 2 Furtividade Nível 2 Deslizada de afinidade Nível 1 Que é o suficiente O fio navalha também não vem Porque eu estou usando ali A casco da Luna Stige Mas essa build aqui Da Eloy Do jeito que ela está Ela já é meio que preparada Para você fazer uma build de arco, né? Então vamos fazer os comentários rápidos aqui Das skills que vem Ó Vontade de Anjaná Vem habilitado Então reduz temporariamente O consumo de vigor Quando o nível de vida Está em 40% ou menos Ou seja Isso aqui já é bom Para você gastar menos vigor Já é ótimo Para uma build de arco, né? Vontade de Anjaná Nível 4 Aqui Aumenta também O limite de vigor Então você já vai ter Um nível de vigor maior Que é bom também Para uma build de arco E é bom também Para uma build De dual blade Dá para você adaptar Isso aqui Para uma dual blade Também Que gasta bastante estamina Beleza? Exploração de fraqueza Nos dá mais 50% de afinidade Consequentemente Mais 50% de dar dano crítico Maratonista Reduz o nosso consumo Contínuo de vigor Ou seja Para você que está usando Um dual blade Por exemplo Que fica ali correndo Dando golpe Sem parar Isso é muito bom Maratonista também Vai ser bom Para quem usa arco Constituição Não vem É porque eu estou usando Um amuleto ali Porque eu já estou prevendo Que eu vou fazer Uma build de arco Ainda não fiz No intuito desse vídeo Faço depois A build de arco Faço os testes E trago para vocês Capacidade de atiradeira Ele vai aumentar A capacidade De todas as munições Da atiradeira É meio que baseado Eu acho que Na Eloy Ali do Horizon Eu dou Isso aqui pode ajudar De repente A você utilizar O lampejo O lampejo Por exemplo Na tiradeira Se você comer mais Do que 3 lampejos Isso já é Uma coisa legal Também Eu nunca coloquei Essa habilidade No máximo Mas ela Basicamente faz isso Aumenta a capacidade Da atiradeira Então Lampejo Outros itens Como aquela Cápsula sonora Que a gente usa No Diablos E etc Então É interessante Isso aqui É uma boa É uma skill adicional Que é um brinde Bacana Reforço crítico Vai aumentar O nosso dano crítico Que normalmente Quando você acerta Um dano crítico Ele dá 125% Na verdade O dano normal É 100% Você dá ali O dano base Aí quando você dá Um dano crítico Você dá 25% A mais de dano Então é 1.25 Com reforço crítico Nível 2 Isso vai pra 135% Então tem um aumento De 35% Se a gente aumentar Um pouco aqui Vai pra 40% Então O seu dano crítico Vai pra 40% A mais Furtividade Os monstros Perdem você De vista Com facilidade Então é meio que Baseado também Na Eloy Lá do jogo Como se você Pudesse Meio que Ficar Camuflado Ali na selva E os monstros Te perdem de vista Mais fácil É uma skill Que vem de brinde Aí também Bacana Pode ser testada E a gente vê Os efeitos dela Mais na prática E a deslizada De afinidade É interessante Sempre que você Tiver ali Descendo uma ladeira E tudo mais Você já desliza E já Aumenta a sua Afinidade Em 30% Então isso é bacana Aumenta a sua chance De dar dano crítico Aí Em 30% Beleza Então Isso por um curto Período de tempo Mas Já aumenta O seu dano crítico E é interessante O fio Na varia tiro extra Não veio no set Dela Tá ali Por conta que Eu tô usando Aquela casca Da Lunistige Que é a Light Bull Então basicamente Esse é o set dela Básico Pra vocês farmarem Vai precisar Ali dos itens Que eu já comentei E é um É um set bacana Eu gostei do set Gama aí Da Eloy Acho que é uma adição Legal A Capcom Nos pregou Uma boa surpresa Lançou o evento Do nada aí E o evento Tá relativamente Tranquilo De se fazer Eu deixo aquela Recomendação De build Que eu comentei Vou deixar Um pequeno trecho De batalha Pra vocês verem A utilização Dessa build Mas é isso galera Aproveitem Corram aí Façam Esse evento Peguem esse novo set Que eu acho Que vale muito a pena Beleza Se você gostou Desse vídeo Não esquece De dar aquela Voadora de dois pés No like Que ajuda demais Aqui no canal Comenta aí O que você achou Do set da Eloy Comenta o que você achou Das skills E desse evento Também Se você achou Difícil Se você achou Fácil Se você gostou Desse evento Surpresa aí Do nada Se você tiver Alguma dúvida Alguma pergunta Sobre o evento Sobre Como facilitar Pra matar Esses dois Devil Joes Deixa aí Que eu vou estar Respondendo vocês Beleza Então é isso galera Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu Fui Fui